Todos nós, em momentos difíceis da vida, já tentamos nos explicar alguém que não quer ou não pode nos compreender. O olhar do sujeito desliza de um lado para o outro, por trás de um véu opaco, sem atingir o foco do que pretendemos lhe mostrar e, como não tem foco, não consegue articular num quadro coerente o que lhe dizemos. Ele apreende as palavras e até frases inteiras, mas as esvazia de sentido ou lhes atribui um sentido impróprio, deslocado da situação. É uma coisa irritante, às vezes desesperadora. Também todos já vimos pessoas que, envolvidas elas próprias em dificuldades, não atinam com a encrenca em que se meteram. Ou permanecem alienadas numa despreocupação suicida, ou se enervam e atemorizam, mas por motivos inventados que não tem nada a ver com o problema real. Esses dois tipos de pessoas estão conscientes, no sentido da neurofisiologia e da ciência cognitiva, mas não no sentido que a palavra consciência tem na vida real. A consciência que essas ciências estudam é a simples capacidade de notar estímulos. Essa diferença, guardadas as proporções, é a mesma que existe entre os indivíduos dotados de sensibilidade musical e o doente de Tune Deftness. Essa expressão, para a qual não achei uma tradução unanimemente aceita em português, pode ser privação melódica. Designa a pessoa que, embora sem sofrer de nenhuma deficiência auditiva, simplesmente não consegue captar uma melodia. Ouve as notas separadas, mas não atina com a frase musical que compõe. Se o cantor desafina ou o pianista toca um ré onde deveria entrar um fá, ela não nota a mínima diferença. Nos casos mais graves, o doente não consegue nem mesmo entender o que é música. Não nota a mínima diferença entre os concertos de Brandenburgo e o som das buzinas no tráfego congestionado. A doença é esquisita, mas não rara. Segundo dados recentes, 2% das pessoas têm algum grau de Tune Deftness. Victor Zuckerkind, Ensemble of Symbol, um livro esplêndido, diz que essa diferença assinala a distinção específica da música, separando-a de todos os demais fenômenos acústicos. A música, em suma, tem não apenas ordem, o ruído de um motor também tem. Ela tem significado. Aponta para algo que vai além dos elementos sonores que a compõem. A distância entre ouvir sons e aprender uma melodia, a mesma que há entre ouvir palavras e compreender o que dizem. Ou pior ainda, entre compreender o mero sentido verbal das frases e reconhecer a que elas se referem na vida real. Para complicar ainda mais as coisas, um estudo recente, que pretende encontrar alguma explicação neurocerebral para a Tune Deftness, descobriu para grande espanto dos pesquisadores que, embora as pessoas afetadas por essa deficiência não percebem uma nota errada, seus cérebros registram a diferença com a mesma acuidade com que o faria o cérebro de Mozart. Elas ouvem a música perfeitamente bem, mas a ouvem, dizem os autores da pesquisa, inconscientemente. Seus cérebros percebem a melodia. Quem não a percebe são elas. Zuckuckian, que morreu em 1965, não poderia esperar que sua teoria recebesse, meio século depois de publicada, uma confirmação tão eloquente. O que não lhe escapou foi a importância filosófica de sua descoberta que, por ir na contramão das modas científicas, permaneceu quase desconhecida das classes letradas por muitas décadas. Antes dos anos 90, só a vi citada em Henry Corbyn, que a usava para explicar os estados místicos no esoterismo iraniano do século XIII, assunto que não é propriamente um sucesso de público. A percepção da música, no fim das contas, requer o mesmo tipo de compreensão necessário para você aprender uma situação dramática complexa, seja a sua própria, a de um interlocutor, ou a que você lê em Hamlet, Crime e Castigo, A Montanha Mágica e assim por diante. Ora, para explicar o fato de que o cérebro registre uma sensação de frio, os cientistas são obrigados a decompor esse fenômeno banal numa série de processos neurobiológicos incrivelmente complexos, nesses processos estão ainda bem explicados, mas, como sonho da ciência materialista é poder reduzir a eles a consciência inteira, explicando-a como um produto do cérebro, muitos adeptos do materialismo agem como se já tivessem operado a redução e fornecido para ela as provas mais cabais e retorquíveis. Daí, concluindo que a consciência como tal nem mesmo existe, é apenas uma função cerebral, entre outras. Isso é charlatanismo, evidentemente, mas as fontes que o inspiram vêm ainda de mais baixo do que o charlatanismo puro e simples. Note bem, além daquela diferença assinalada pelo fato da Twin Deathness, a consciência tem ainda um segundo traço distintivo, que a separa de qualquer outro fenômeno conhecido no universo. Não importa do que você esteja falando, o milagre da linguagem abstrata permite que você refira aos objetos não só sem necessidade de que eles estejam presentes fisicamente, mas sem necessidade de que você pense neles como coisas reais. Você pode até substituir o mero conceito abstrato deles por um sinal algébrico e continuar raciocinando a respeito sem nem se lembrar dos seus correspondentes reais, seguro de que, no fim do raciocínio, se formalmente correto, você encontrará conclusões que se aplicarão tim-tim por tim-tim a esses correspondentes. Se não fosse isso, não poderiam existir computadores. No entanto, nada de parecido se dá com a consciência. Você não pode falar dela sem que ela esteja presente em ação naquele mesmo instante. O verdadeiro discurso sobre a consciência tem, ao contrário, o dom de intensificar a consciência no instante mesmo em que você raciocina a respeito dela como uma luz que, tão logo acesa, acende uma série de outras automaticamente e ilumina o recinto inteiro. Esse é o sentido em que se fala de consciência na vida real. Esse discurso exige a presença do falante consciente e responsável que se assume como presente no ato mesmo em que discorre. Se, em contrapartida, você reduz a consciência a um fenômeno genérico do qual possa falar, como coisa externa, o objeto escapa instantaneamente do seu horizonte de consciência e eis que você já não está falando sobre a consciência efetivamente existente mas sobre algum mecanismo ou aspecto dela, em particular, perfeitamente inexistente em si mesmo. Consciência, no sentido da palavra, é autoconsciência atual, responsável. É algo que só pode existir do indivíduo real, presente, atuante. Consciência genérica, abstrata, é um puro fetiche lógico. Se algum dia descobrirem como o cérebro produz esse fetiche, a consciência continuará inexplicada. O esforço redutivista, no caso, não tem o mínimo alcance científico real. É apenas um engodo hipnótico, um instrumento de controle totalitário da sociedade. No artigo vindouro, explicarei melhor a função política desse artifício. Acompanhe o nosso site, no 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 site, Legenda Adriana Zanotto